O governo se cria indústrias aos tomates e abatogdê. Ministro do Comércio na Indústria, Filipe Xenino Pereira, a Tóquesta Unê, afinala visita para o Grupo Agricultor Sira e Abatogdê, onde observa o direito do resultado da agricultura em que todos os produtos e os suco referem. A visita no período do plano do governo da agricultura e abatogdê, com o governo do plano da indústria e a fatem referem onde transforma tomate em sal. Também é que o governo do governo da agricultura em que a produção de tomate é o valor do mercado, é o diversificação de ideias inovativas, por exemplo, transforma a produção de tomate em sal. A tecnologia simples que a gente tem, a gente tem estabelecido na indústria de uma laranja, para a gente tem a produção de tomate no Ministério, a gente tem a assistência técnica, onde a formação produz a tomate em sal. Também a gente tem a formação de fatim-lubu, a gente tem a identificar os grupos, a gente tem a matéria-prima em sal. Agora o insame transforma em sal. Oscar, purificação, sente orgulho e promessa, também motiva na fatem-lubu e na vida da agricultura. Não é que a comunidade da Bel-Depende lheu para o produto e importação. Eu sinto orgulho de vocês, com a informação que devem ter. A gente tem que reduzir a valorização de seus tomates, mas também não é que a gente tem que se silenciar, mas também não é que a gente tem que se silenciar, mas também não é que a gente tem que se silenciar, mas também não é que a gente tem que se silenciar. e não é que a gente tem que se silenciar, e a gente tem que se silenciar. E a Batogede, além de tomate e a mocha-produção, a agricultura será selo que devem ter. é produz ou que corresponde ao mercado rei laran. Luciana Meral, Zesintu Fuga, Jemim.